Será que hoje tem mais notícias do Steam? Será que hoje tem mais notícias da Valve aqui no canal? Sim! Tem mais notícias da Valve e do Steam aqui no canal, mas dessa vez é a respeito de um jogo, e um jogo gratuito, é, vamos falar do Portal 3? Pera aí, Portal 3? Não, calma, não é bem assim, vamos falar sobre isso. Calma, calma, não é Portal 3, mas é um jogo chamado Aperture Task, um novo estilo de walking simulator, onde você tem um trabalho enfadonho de testar produtinhos antes de serem postos à venda no mercado. Eu acho, assim, na moral, eu acho super interessante como os jogos tem a capacidade de fazer algo completamente chato, monótono, enfadonho, se tornar divertido. Vide o exemplo Unpacking, o jogo de desfazer mudanças. Tem coisa mais chata e estressante que mudança? Mudança tá entre as coisas mais estressantes e chatas que uma pessoa pode fazer na sua vida. Todo mundo odeia período de mudança, é um saco. E você pega o Unpacking, o jogo, e é uma delícia, é divertido, é maravilhoso, é relaxante. Previsto para o dia 1º de março deste ano, o game é um curta baseado no universo de Portal e um presente para o lançamento do Steam Deck. Ele é um jogo que funciona como tutorial para que você se acostume com o novo console da Valve, mas também estará disponível para PCs. Lembrando que não é possível jogá-lo no mouse e no teclado, ele é feito exclusivamente para controles. O jogo é basicamente você como um novato numa fábrica, cheio de sonhos e esperanças, querendo subir de cargo e ganhar promoções, mas a vida ironicamente te deixa preso numa cadeira fazendo trabalhos mundanos. Isso vai ser divertido, eu acho, hein? Eu acho que isso vai ser divertido. Como está a sua animação para jogar esse game curtinho e supostamente cheio de ironias e sarcasmos no universo de Portal? Diga-se de passagem, o jogo Portal já é cheio de ironias e sarcasmos também. Você vai experimentar esse game gratuito? Você vai jogar? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu com certeza vou jogar esse jogo. Eu vou jogar esse game porque Portal é uma das minhas franquias preferidas. Eu amo Portal. Eu já fechei o primeiro jogo duas vezes, acho que o segundo eu fechei duas vezes também. É uma pena que não seja Portal 3, mas pelo menos é um jogo no universo de Portal. Acho que não vai ter a Gladys, ou Gladys, eu esqueci o nome daquele robô, mas vai ter um outro. É a mesma pegada, galera, a mesma pegada. Só que ao invés de ser um jogo de abrir portais e resolver puzzles, é um Walking Simulator, um curta, né? Um curta... eu ia falar curta-metragem, olha só. Um jogo curtinho para testar o Steam Deck. Ele vai ser tipo um tutorial em forma de jogo para você aprender a usar o Steam Deck. E, enfim, vai também estar disponível para PC. Ah, só de curiosidade. Vocês compraram o Steam Deck? Comprou o Steam Deck? Fez a pré-compra desse console da Valve? Alguém aqui fez a reserva? Está esperando chegar o Steam Deck em casa? Eu estou curioso para saber quantos de vocês já ouviram falar no Steam Deck, tem interesse em ter o Steam Deck, e, enfim, fizeram a pré-compra desse console. Lembrando que, ao contrário do Nintendo Wii, o Steam Deck está mais para um computador portátil do que para um console. Ele é um console, mas ele tem muita cara de computador portátil. Mas, de qualquer forma, você comprou um Steam Deck? Você fez a sua reserva do Steam Deck? Você acha que vai valer a pena? Já ouviu falar alguma coisa? Muito em breve, a galera já vai estar usando o Steam Deck e fazendo vídeos a respeito dele. Estou interessado em saber mais a respeito desse console, ou PC portátil. Pessoal, por enquanto é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.